Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares, ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro, ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor. Se é isto ou aquilo. Se é isto ou aquilo.